O que é o Postal do Dia? O caso do rapaz português de 17 anos, que a partir da casa dos seus pais era mentor e líder de um grupo que inspirava jovens a matar, fez-me pensar. Um rapaz antissocial, mau aluno e solitário, mas sem nunca ter cometido crimes ou sido violento. Aparentemente era apenas mais um miúdo viciado no telemóvel e nos computadores, alheio à vida real, absurdo do seu futuro. Um rapaz que vivia nos arredores do Porto, numa família que se fazia ao trabalho todas as manhãs, que o deixava livre e desconhecia os seus passos. Ia à escola profissional, tinha chave de casa, não saía à noite. Não era, felizmente para os pais, um caso de maior preocupação. Não consumia drogas, não tinha más companhias, nada de verdadeiramente preocupante. Consigo imaginar que os pais o chateassem para ter aproveitamento, para se fazer à vida, para aproveitar a sua inteligência, para sair mais e procurar uma namorada. Consigo imaginar o espanto do pai e da mãe ao perceberem que o seu menino era, afinal, um monstro. Frio, implacável, metódico, amoral. A partir de uma casa remediada, construiu um exército de gente que instruiu, sem nunca os ver pessoalmente, a cometer os mais idiotos crimes. Um massacre numa escola no Brasil, com uma criança de 15 anos, a matar uma miúda de 17 com um tiro na cabeça. Matança de animais com requintes de perversidade, preparação da tortura e execução de um sem-abrigo, com os conteúdos a poderem ser consumidos em direto, em troca de dinheiro. Vários professores e alunos com a cabeça a prémio, pornografia infantil vendida, o rapaz está preso e aguarda julgamento, é possível que leve a pena máxima 25 anos. Que mundo é este? E o que nós podemos fazer para não sermos surpreendidos um dia com uma tragédia qualquer? Na verdade, não sabemos o que os nossos filhos fazem ao telemóvel. Não sabemos com quem falam, que notícias consomem, que sites frequentam. Só nossos filhos confiamos que o mal nunca está perto. Porém, o mal não é um exclusivo do que nos transcende. Pode ser nosso vizinho, pode tocar-nos. O que fazer com os nossos filhos e netos? O que fazer com os que ainda não nasceram? Esta tragédia prova que um miúdo pode traficar o mal sem sair do quarto de casa. E pode ser contaminado com o mal e agir em nome de uma qualquer coisa que não entendemos. Muitos miúdos já não têm noção do que é real. O real é uma emanação do virtual, as notícias falsas são verdadeiras, as séries são a realidade e esta é uma enorme chatice. Um dia um psiquiatra muito meu amigo contou-me de um rapaz que se cortava. Um jovem que consumia imagens na internet de jovens que se mutilavam, ficava horas a vê-los. O médico perguntou-lhe porquê e o miúdo respondeu que era a forma de se sentir menos isolado, de sentir que outras pessoas eram como ele. Tudo está ligado e está a fazer-se tarde. Passei os olhos na transversal por um estudo que diz que quase metade dos jovens portugueses recorrem à internet para fugir a sentimentos negativos. Os japoneses chamam-lhe Ikikomori, ou jovens que não saem do quarto e estão há anos desligados da realidade. E estamos a falar de quase um milhão de jovens no Japão. A realidade agravou-se não só em Portugal, como nos países depois da pandemia. As famílias quase não comem juntas. Quando comem, cada um está ao hotel em móvel. Quando vão jantar fórums ao fora, cada um está ao hotel em móvel. Não conversam. E é isso que tu dizes no postal. Há cada vez mais jovens para quem a realidade é virtual. É. E sabes, é... Com a propagação das suas frustrações, neste tipo de cenários e noutros, não é? O Japão tem, desde há uns anos, um ministério que foi instituído a partir destas notícias, do crescimento de pessoas cada vez mais sozinhas, mesmo estando em família, que é o ministério da felicidade. Mas o inquieto é que parece que isto só agora começou. Mas não. Mas não. Mas agravou-se. Agravou-se. Mas vai piorar. Porque, repara, quando nós falamos de inteligência artificial e todas as oportunidades que vão ser geradas para que o mundo virtual seja cada vez mais real, aquilo que vai acontecer é que as pessoas no futuro vão estar muito pressionadas e cada vez com melhores cenários e cenários que substituem com vantagem a vida real. Porque a vida real é lixada, não é? A vida real, nós caímos muitas vezes, temos angústias, temos cada vez mais medo do futuro. E construímos muros cada vez mais altos à volta do nosso isolamento. Claro, porque cada vez é mais difícil tocarmos alguém e sermos tocados. Como se esses muros nos protegessem de alguma coisa. Não protegem. Não, não protegem. Eu diria que esta... Nós falamos muito de política, de ideologia, do futuro político, e é muito importante que se fale, porque também está ligado, não é? Aquilo que vai acontecer no futuro vai depender da vontade política que alguma coisa seja alterada e que haja uma regulação de tudo isto. Mas está longe de se circunscraver à política. Porque aquilo que é mais inquietante é esta questão de nós já não nos comovemos com o outro. Nós já não temos vontade de estar com o outro muitas vezes, porque estamos cada vez mais confortáveis sozinhos connosco, porque achamos que estamos acompanhados do mundo. Quando eu era miúdo, eu, os Luíses, o Mário, o Pedro, tínhamos o Clube do Ferro Velho, o Daniel, tínhamos o Clube do Ferro Velho, rasgamos calças a jogar à bola, sapatilhas, ténis, como se diz agora, eu sou do Norte, digo sapatilhas. Andámos a saber de rolamentos para fazer carrinhos de rolamentos. Andámos sete em cima da mesma bicicleta e fomos cair numa estrada, todos por cima de umas sílvas. Fizemos mil patifarias. Mas vivemos, vivemos uma realidade juntos, crescemos juntos, choramos muitas vezes juntos, rimos mais ainda juntos e isso fez-nos adultos saudáveis. E era isto que eu queria dizer também aos jovens, façam o vosso Clube do Ferro Velho, façam as vossas amizades, rasguem outra vez as calças, vão outra vez saber dos vossos, inventem os vossos jogos, não inventem amigos, nem inventem a vida que não existe. E sintam. Sintam a vida. Um abraço, até amanhã. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto